Entrando na questão urbana, questão arquitetônica, e posteriormente, eu vou dividir na parte acadêmica, e posteriormente então o que eu vivenciei, o que eu experimentei nesse espaço. Eu vou dividir em três. E depois eu vou apresentar a Carol, o Pérsel, a Carolina Cannon, o Caio Castor, que estão conhecidos no projeto. Para eu chegar na questão urbana, na questão arquitetura urbanística, eu tive que percorrer um longo caminho teórico que, assim como a Natália, me fez conter alguns padrões. Eu sou da PUC, e o meu percurso era do meu bairro até Perdizes, de Perdizes ao meu bairro, e todos feitos com transporte público. Mas ainda assim, estava limitado a um espaço geográfico bastante pequeno. Qual era o seu bairro? Aclimação. Aclimação. Então, eu pegava uma chave de assiso elétrico, saía da porta da minha casa e ia para a porta da PUC. E eu via que a cidade realmente era muito pequena, era muito claustrofóbica, não tinha espaço, não tinha condições de intervir na cidade, principalmente quando passava, por exemplo, na Paulista, muitas vezes eu voltava até para romper esse caminho que o ônibus fazia. E aí na Paulista eu sentia mais angústia ainda de ver aqueles prédios altos, aquela avenida gigantesca, que não tem curvas, não possibilitem, não promovem um encontro social, não é possível parar em um banco e conversar com as pessoas, não é possível tomar um sorvete, enfim, coisas humanas, coisas que em qualquer cidade do interior ainda hoje é possível. Eu comecei a estudar alguns autores que me levaram então para a questão arquitetural e urbanística. Foucault, mais precisamente, Vigiaz Puneiro, Máximo Calivate, Cidade Polifônica, e Otir Arantes, com urbanismo e fim de linda. Foram esses três autores que me catapultaram para fora da academia, para fora do espaço oficial, e me colocassem em um outro universo, um universo muito mais amplo, muito mais rico e muito mais complexo. São os espaços informais. São Paulo hoje, eu tenho uma convinta certeza que é formada por espaços informais e não espaços formais. Em quantidade, eu pergunto. Vou falar um pouquinho desses autores para que vocês possam entender um pouco melhor o porquê das minhas ações e o porquê das minhas aflições. Quando eu li o Máximo Calivate, o Máximo Calivate é um antropólogo, ele hoje está dando aula na UFSCar, no Florianópolis, mas ele estava aqui em São Paulo. Ele escreveu esse livro quando chegou em São Paulo. Ele é de Roma, se for uma criança, em Roma, e chegou para fazer um trabalho aqui bem na época do Carnaval. Encontrou uma São Paulo praticamente abandonada. Não tinha muita gente em São Paulo. E ele chegou nessa semana e ficou ali na Freicaneca, onde tem uma casa que recebe os italianos. E ele conta nesse percurso dele que ele queria descobrir a cidade por alguns meses. Então, ele começou a pé e viu que o percurso que ele fez da Freicaneca até o Ibirapuera quase o matou de tão cansado que ele ficou. É muito longe. O percurso é muito longe e a topografia da cidade não permitia. Ele viu que era quase inviável. Na segunda tentativa, ele tentou de ônibus. E percebeu também que o horário e o limite a esse transporte acabavam capacitando ele de conhecer essa megalópole que é São Paulo. E por fim, ele então tentou o carro, como o show do mundo, e aí se esbarrou com o grande congestionamento que São Paulo oferece a todo mundo. E ele me deu uma ideia do que ele me fez pensar. Quando ele ter saído de Roma, Roma é uma cidade meio pequena, quando eu não parava de São Paulo, claro, ele percebeu que as ruas de São Paulo têm no mínimo quatro dígitos. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. As ruas de São Paulo chegam ao número mil, chegam ao número quatro mil, chegam ao número nove mil. E em Roma isso não é possível, isso não existe. Agora, pensa humanamente uma cidade para se locomover tendo ruas que têm a numeração de nove mil. Humanamente, quase que é inviável. Você tem que adotar algum meio de transporte para conhecer essa cidade. No segundo momento, eu comecei a relacionar a cidade polifônica do Máximo, que ele fazia a leitura, a antropologia visual, a leitura dos signos da cidade, como a rua, que são gigantescas. A arquitetura, por exemplo, ele dá um exemplo bastante emblemático, que é o prédio da Fiesp, que está bem localizado, na Paulista, e é uma arquitetura piramidal, que é uma pirâmide, né? E não por si ou por acaso, que ali é ocupado pela associação do comércio. E se a gente parar para pensar nas questões sociológicas, a base da pirâmide, o povo vai subindo e até a frente. São essas leituras que me possibilitaram ver uma São Paulo que eu não conhecia. Como eu vou fazer um parênteses? Tem uma outra coisa curiosíssima aí, essa é da Fiesp. Poderosa Fiesp. Se você olhar em projeção, ele avança sobre a calçada. Portanto, é que a polícia assim, né? Nós podemos transgredir a lei, né? É nossa primeira lei. É. Nós, Fiesp, podemos, né? Não, a Paulista, ela está numa APP, né? Por si só, então, no topo de novo. Tem uma construtora que usava o triângulo também. Como chama essa construtora? Delphine. Gafisa. Gafisa. E chegou num momento que era permitido ainda o uso dessa publicidade. Então, ele via de longe uma cidade dominada pela Gafisa. Todos tinham um triângulo nos topos do prédio. Ele começou a fazer essa leitura. Ele começou a fazer essa leitura como esses símbolos, essa simbologia, permeavam o simbólico dessa cidade. Essa foi a bagagem que ele me deu. Quando eu comecei a comparar o Contrapor com o Foucault, do qual ele utiliza um conceito do Jeremy Bentham, que é o panótico, no Vigiar e Punir, que ele escorre muito bem, são os três espaços de punição. E ele fala sobre o panótico. Por uma torre, o observador consegue observar o observado sem ser visto. Isso é poder. Isso é a relação de poder que a cidade de São Paulo impõe a todos e a qualquer morador munícipe dessa cidade. E eu comecei, então, a entender um pouco melhor como essas leituras que o antropólogo me trazia e como essa relação de poder existia na cidade de São Paulo. E eu comecei a ficar pior do que eu já estava. Quando eu comecei a ver que os quarteirões não dobravam, quando eu comecei a ver que os quarteirões eram tinhas de risco, que eu demorava 30 minutos para percorrer a Paulista, que eu sentia sede e não tinha onde beber a água na Paulista, eu comecei a ficar muito mal e comecei a identificar o porquê de tudo isso. E aí eu cheguei, inevitavelmente, à arquitetura e ao urbanismo modernista. E o racionalismo, como a racionalização, o perigo do racionalismo do espaço. Os perigos que isso pode fazer. Não a questão racional. Todos nós somos racionais. Mas se nós pararmos para analisar a corrente filosófica do racionalismo, os ismos, o bismo, o totalismo, o futurismo, são todos datados. E tem um propósito, tem uma corrente de pensamento, tem um pacotão de pensamento. Atrelado ao positivismo, ao progresso, e blá, 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 blá. Eu comecei, então, a estudar um pouco melhor as cidades e me aprofundar na questão urbana, na questão arquitetural e na questão urbanística. Foi, então, que eu conheci o Otílio Arantes, que faz isso como uma autoridade absoluta, que mescla a filosofia com as questões palpáveis, no caso da questão urbana. E nesse livro, ela me mostrou por que São Paulo, por exemplo, é assim hoje. Por que nós acreditamos que o concreto conhecimento é muito melhor do que um terreno descoberto, uma árvore, a terra, e por aí vem. A noção de progresso que nós também temos, e quando isso começou a ser construído, na década de 50, o desenvolvimento do X, JK, aquela coisa toda. Não só isso, eu consegui pegar alguns autores específicos e idealizadores sobre a questão moderna. E aí eu fui para Paris, fiquei um tempo em Paris, estudando aquela cidade, como as pessoas, o que o Hausmann fez naquela coisa. Eu vou falar uma coisa que talvez todo mundo discorde, mas Paris é um absurdo, é a maior agressão que eu já vi na minha vida. Comecei a estudar o porquê que isso acontecia, porquê que Napoleão mandou fazer aquilo, para que não houvesse os encontros, para que não houvessem as rebeliões, é uma questão de poder. A cidade é poder. Eu vejo que o espaço para mim está muito claro. Os espaços são poderes. Fiquei lá, vi, conheci um pouco melhor essa corrente de Decorbusier, e vi depois aqui no Brasil sendo aplicado na radicalidade maçã. Quando você desloca a capital, que antes, Salvador, depois Rio de Janeiro, se nós pegarmos todo o contexto histórico do Rio, as pressões populares que ocorriam, e o deslocamento da capital do país, da região miturânea, para o centro do país, onde não havia nada, a gente pode entender um pouquinho melhor o porquê desse deslocamento, o porquê dessa radicalidade. E aí, não só, não por acaso, foi aplicado a questão modernista, a relação da capital moderna e do urbanismo modernista. E nós temos aqui, então, o Niemar como expoente máximo, e eu acho um grande absurdo, uma grande bobagem, quando ele se diz comunista, e entrega todo o poder para o Estado. Ou ele não sabe o que é comunismo, ou ele é um demagogo, um grande mentiroso. Só existem duas vias para se chegar em Brasília, ou é via rodoviária, ou é via aérea. Essa via rodoviária tem uma saída, é uma cidade, é um forte, praticamente, o único ponto de concentração dessa cidade é a rodoviária. É uma cidade que não permite, não possibilita a locomoção pedestre, tem que ser motora, pelas distâncias, pelo tamanho da coisa, e ela é toda patrulhada, pela força, o exército, aéreo, enfim. E aí eu entendi melhor, porque disso tudo, eu falei, uau, agora eu tenho então uma hipótese para defender no meu TCC, em sociologia, e queria então criar um modelo, um contra-exemplo a todo esse racionalismo arquitetural, esse racionalismo urbanístico. e aí então eu fiz a minha primeira inversão, fui pesquisar um cortiço no bairro do Cambocê, um bairro do lado meu, e constatei a subutilização do espaço público. eu queria aplicar um conceito também de trabalho comunitário, como ativar a construção ou fazer cidade pela via democrática, pela participação do povo. como aplicar isso, como fazia isso. E aí então eu me mudei para esse espaço, para um cortiço, aí no... no... no Cambocê. Agora entra, saí da parte acadêmica, estou entrando lá na vida real. eu me mudei para o cortiço, comecei a criar alguns grandes atritos na minha vida que mudaram radicalmente toda a minha relação com as pessoas, relações com os espaços, e principalmente com o pai e mãe. meu pai, a princípio, disse que eu estava maluco, como assim? Porque um método de... de ação, da limpeza desses espaços e reaproveitamento desses espaços públicos é a passoura e a enxada. Simples assim. E o diálogo, né, que vai... que vai sendo o trabalho. E aí quando meu pai me viu com uma enxada na mão, com uma passoura, ele falou assim, então, você não precisa fazer PUC. A gente fica na enxada, você precisa fazer PUC. Saia da PUC, pare de fazer PUC, vai fazer o que você tem que fazer, né. Não foi tão simples assim. Eu fiquei morando lá por seis meses, era um laboratório dessa... desse experimento, dessa... dessa bagagem teórica que eu trazia comigo, e não sabia como, muito bem quando prática, mas já estava dando as caras ali, eu vi que a coisa deu muito certo. E em 15 dias havia mais de 25 homens com a mesma atitude que a minha, limpando o escadão, intervindo na arquitetura do escadão. Esse escadão é utilizado como ponto de tráfico e lixeira coletiva. Havia um cortiço, há um cortiço do lado e o lixo saía das janelas. Eles não saíam sequer da porta, da minha jogada, jogavam da janela mesmo em todo o lixo doméstico. E essa relação com o espaço mudou, por uma intervenção arquitetural e sócio-educativa. Gradativa? Rápido. Seis meses, deu certo. E foi na aula de ecologia, com a Itaú, que ela pediu para que eu fizesse a produção de dinâmicas. eu fui então procurar uma favela para aplicar esse mesmo modelo, ou seja, biológico. E cheguei num dia bastante simbólico. Foi um dia de São Judas Tadeu. Existe uma igreja ali na saúde. Existe uma igreja ali na saúde, que é o santuário de São Judas. E todo dia 28 eles fazem uma grande festa, um grande cortejo para esse santo católico. E eu cheguei justamente nesse dia do maior festejo. E estava procurando os atores daquela festa, tal, tal, tal. De repente, o cortejo passa por aí e entra na favela. Eu falei, pô, poderia ser aqui. Aí a gente me aproximei do santuário, fiz esse primeiro contato e eles então possibilitaram a minha entrada na favela Mauro, fica na saúde, e me cederam o espaço comunitário para que eu morasse. Esse foi o momento mais crucial, mais difícil que eu me enfrentei em casa. Eu tive que sair então do cortiço para ir para uma favela. Aí na favela eu encontrei várias outras questões. Todo espaço informal tem poder informal. Pelo menos em São Paulo ou em São Paulo não. No Brasil é assim. Eu me deparei então com poder informal. Como eu já tinha essa bagagem, eu queria identificar esses espaços e quais eram os poderes regidos por eles. Eu estava entrando por um poder que era a igreja católica, isso é incontestável no Brasil por ser um país católico, predominante comunidade católica, só que eu encontrei um tráfego bastante intenso e armado na favela Mauro. Então eu estava trabalhando com duas forças opostas, dois poderes opostos, mas quais eram os comunitários? Estavam ocupando um espaço simbólico, bastante simbólico, que era o centro comunitário da comunidade, da favela, onde haviam as reuniões, onde haviam as vacinas e onde haviam as missas. Quer dizer, além de tudo era um espaço religioso, o que fez com que muitos moradores me confundissem com algum padre, algum seminarista nas primeiras semanas. Isso me ajudou de certa forma um pouco para manter esse contato. Morei lá por dois anos, comecei a identificar o que era público e o que era privado. No Brasil nós temos um problema, um grande problema. Nós não sabemos o que é público e não sabemos. O professor acabou de dar um exemplo, nem a Fiesp sabe o que é público e o que é privado. nas classes mais humildes essa confusão é muito mais intensa. Encontrei o mesmo problema também, subutilização de espaço público como lixeira e tráfico de drogas. É claro que numa gama e numa complexidade muito maior do que o cortiço. Essa favela mau tem em torno de três mil famílias. Ela é bastante intensa. Existem algumas casas ainda em madeira, mas a grande madeira é a vida ainda. E eu comecei então a identificar esses dois pontos. O que era público e o que é espaço privado. E houve uma certa confusão porque eu estava morando no espaço público e estava trabalhando também no espaço público. E comecei a intervir então nas vielas e principalmente onde a comunidade jogava lixo, onde toda a comunidade era em torno de mais ou menos quase duas toneladas de lixo diário que a comunidade jogava. Eu falei bom, então para que eu não faça essa intervenção no centro comunitário porque o centro comunitário estava bastante precário e eles não entendessem que eu queria simplesmente trabalhar no espaço privado porque eles entendiam que aquela casa é privada embora tivesse um uso público. eu falei bom, então vou ter que sair do espaço privado e trabalhar no espaço público. Então vou traçar um caminho vou desenhar o meu caminho e vou começar a intervir no meu caminho identificando as problemáticas principalmente as problemáticas e principalmente o uso do poder do espaço. É imprescindível saber quais espaços o poder utiliza e quais poderes são esses. A nossa segurança para a intervenção em comunidades nós precisamos saber qual a utilização daquele espaço. E nada está aparente para não ser o lixo. Todo o resto você tem que descobrir. E o que pode ser algo simples algo inocente pode causar um problema gravíssimo um problema seríssimo para a nossa integridade física e até mesmo para quem nos colocou lá na favela. então nós temos que estar muito atentos a essa questão dos espaços. Quais a utilização dos espaços. Então eu comecei a intervir no lixo que era um lugar que eu tinha certeza que ninguém queria e ninguém iria se importar se eu começasse a me ferir. A princípio de novo começo a limpar a chave e a baçuna retiro todo o lixo junto com a ajuda dos moradores que eles encontram sobre o que eu estou fazendo mas o start quem dá o start sempre sou eu. e aí essa socialização começa eles entendem o projeto e aderem ou não à causa muitos aderem porque entende que o espaço é deles e não por aí vai. Então eu comecei a limpar ali e para que não pudesse ser reutilizado como lixeram nós temos que dar um outro significado a ressignificação simbólica do espaço. antes ele tinha um uso agora ele não tem mais aquele uso só que você tem que dar outro uso para ele porque se você não der outro uso para ele vai voltar ao mesmo uso ou o uso já está pré-estabelecido já está em construção cultural. Então normalmente o que eu faço? Eu entiro o lixo e faço a intervenção paisagística e artística. ali eu planto árvores planto flores uma questão estética mesmo porque acredito que as flores humanizam o espaço e produzo arte pública junto com os moradores de modo que eles ao pertencerem a todo o processo de construção eles mesmos não vão destruir o que eles construíram. Porque se for nós chegarmos uma comunidade e fizermos isso nós podemos repaginar toda uma comunidade. É passado 15 dias toda a repaginação será destruída se não houver a construção junta conjunta com a comunidade. Então eles precisam de ser inseridos e mais do que isso eles precisam suar bastante. Eles precisam ver que é muito custoso fazer qualquer melhoria espacial. feito isso já dentro da comunidade meu pai surta minha família surta completamente você está usando drogas por isso você foi para a favela isso foi em 2007 pessoal essas questões ninguém queria falar ninguém queria fazer existe uma preconceito muito grande contra a favela ainda hoje vamos colocar o exército na favela e pronto acabou não existe nenhum projeto que ative a reconstrução do espaço mas intervenções estatais intervenções pontuais em determinados espaços em 2007 muita coisa estava muito mais complicada meu pai achou que era traficante meu pai achou que era usuário de drogas e contratou uma clínica psiquiátrica de outro para fazer a intervenção e aí eu estava lá um belo dia trabalhando no espaço cômico chega uma ambulância de três homens e aplica um famoso teste da razão aí eu como todo bom favelado eu falei então vamos no meu barraco para a gente tomar um café e a gente discute se nós quisermos conhecer um morador de comunidade é preciso entrar na casa das pessoas é preciso tomar um café sem esse ritual não há nenhuma socialização construída e eles farão eles te convidarão eles nos convidarão para entrar na casa assim e nos convidarão para tomar um café então esse é um ritual importantíssimo é um momento que a construção social é feita e laçada é ali que fecha tudo e aí eu fiz o mesmo ritual que eu aprendi eu levei os caras para eu tomar um café do meu barraco e respondi as questões dele apresentei a hipótese do meu projeto eles viram que mais razão é possível e saíram de lá com a seguinte frase o Brasil precisa de mais loucos como você naquele momento meu pai perdeu ele entendeu que eu não estava nem drogado e nem maluco passaram dois meses passaram dois meses mas é difícil você sabe isso é difícil com ter essas barreiras esses paradigmas que nós brasileiros temos e principalmente da favela porque a relação com o concreto que eles têm é muito grande e o que eu fazia eu quebrava concreto então para a favela para a predominância dos favelados eu não tenho nenhum problema com falar favelados eles gostam e assim a gente usa favela esse negócio de comunidade é para gringo ver favela 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 de novo a relação que eles têm com o espaço em concreto é muito intensa porque o primeiro que eles acreditam nesse modelo desenvolvimentista que foi adotado desde a década de 50 o J.K. falando do progresso do progresso do progresso do progresso das rodovias e blá 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 segundo que é eles mesmos quem compram o cimento para fazer toda a pavimentação a encanar com o encanamento a rede hidrálica então quer dizer quando chega um louco lá e começa a quebrar o que eles pagaram para construir e o que eles consideram como higiene como progresso então eles surtam e falam como assim é meu amigo eles sabem quanto custam o tijolo sabem quanto custam o cimento e aí eu falo que tem que quebrar todo o cimento para que a terra respire e a gente tem que plantar e falam esse cara está louco a noção que muitos carregam é que terra é sinônimo de sujeira sujeira é sinônimo de terra e aí romper com essa relação é um processo gradativo que requer que sim voltando então a internação passado então dois meses ia acontecer o urbanej aqui em São Paulo urbanej é um programa internacional de estudo das metrópoles e em 2008 começo de 2008 eles vieram fazer esse estudo e essa apresentação dos problemas da metrópole em São Paulo e eu acabei entrando nessa conferência internacional sem nenhuma pretensão todo o meu trabalho tudo o que foi construído a reforma a reforma do espaço a construção da biblioteca as intervenções nos espaços públicos tudo isso não custou um real eu nunca gastei um real eu nunca tive nenhum patrocínio para fazer com ele quando aconteceu essa conferência eu tive que receber o corpo de jurado do urbanej e aí foi a minha surpresa primeiro por saber com quem que eu estava concorrendo e segundo por saber quem que eu ia receber vamos começar pelos jurados eu recebi lá na favela Isete Soagnado que era então a curadora da Bienal da 28ª Bienal Como Viver Juntos em São Paulo recebi o Anthony Williams o prefeito de Washington recebi o Raim o jogador de futebol a Tata Amaral a cineasta o Rick Burdett que foi o diretor do UBANET e também hoje em dia foi o responsável pelo plano diretor pelo Jogos do Bienal da UBANET e o Fernando Mello que é um arquiteto é um colega nosso dá aula aqui também dá aula aqui? tá legal que mais eu acho que foram essas pessoas e aí eu vi uma favela toda mobilizada para recebê-los eu vi a comunidade muito receptiva para recebê-los e aí eu vi também com quem estava concorrendo com o Instituto Sou da Paz da Pumbia que tem 2 milhões para realizar essa em casa fazer essa mesma coisa ou seja criar ambientes espaços o Instituto Acaia que tem 1 milhão e 600 reais para fazer a mesmíssima coisa a intervenção arquitetural via arte também concorri com Gilberto que tem escola projeto aprendiz que ele acha ainda que a Vila Madalena é periferia mas enfim estava construído fazendo a coisa e também tem um apoio um aparato midiático bastante e no meio dessa galera eu falei meu Deus do céu o que está acontecendo e aí meu pai vendo o que estava acontecendo ele viu realmente ele conseguiu entender que eu não estava maluco que é uma questão pertinente e eu fui um dos neadores então o Urban Lake quem ganhou foi a Pote Teresa Pote Santai se não me engano no edifício União ela realizou um retrofit ali em Correntino também retirou alguns problemas sociais e fez junto com a comunidade a repaginação do edifício e a oficialização do edifício água luz e esgoto eu quero só fazer um permite um plano a galera acho que não conhece o livrinho Thais mostra o livro levanta o livrinho o Marcos Rosa depois do Urban Lake acabou publicando o livro deixa eles rodarem ele já viram é legal que está bilhinho a galera daqui que é meu aluno a gente divulga sempre mas para eles é legal dá uma olhadinha então é isso aí isso foi eu isso foi eu o Tecano risco ele já está sua experiência nessa cidade esse aqui é uma pequena coletão dos competidores Para o preço da educação urbana, a educação urbana é uma das situações mapas. Eles chamam de uma pequena prática criativa em forma de território de São Paulo. Apenas São Paulo, né? Acho que é só São Paulo. Sim, sim, só São Paulo. Mas o estudo do Rio de Janeiro aprendia toda a metrópole do sul. Então, a mesma coisa que estava acontecendo na metrópole de São Paulo, estava acontecendo em Bogotá, em Caracas, em Buenos Aires. Eu acho que foram essas três principais. Bom, e aí eu acabei sendo um dos ganhadores do projeto. Recebi 10 mil dólares de prevenção. E esse projeto foi feito pelo Touch & Bank e pelo London School. E teve uma repercussão, como esse livro, e como o outro livro... E teve uma repercussão internacional do projeto via essas duas publicações. Com esse dinheiro, junto no Urban Age, na conferência, eu tive a oportunidade de conhecer o Alejandro Aravena, um professor de Santiago, que tem o Instituto de Arquitetura Elemental. Ele consegue construir uma casa por 7 mil dólares, esse é o desafio que ele conseguiu fazer, executar. Nós também temos esse desafio, superar o Alejandro. Tive a oportunidade de conhecer o Henrique Pinalossa, que me fez um convite para conhecer Bogotá. Eu fui perguntar, vi o que o cara estava fazendo, o cara realmente causou Bogotá, 3 milenas, ciclorotas, ciclovias. E aí, depois da bicicleta, aquela foto que está a sua é de lá, eu vi, né? Você está na bicicleta. Sim, é que eu vou botar. Se existe hoje uma cidade experimental nas questões de locomoção, e não só uma urbanística, sem sombra de dúvida ela é, pelo menos na América do Sul. Na América do Sul, a referência que eu tenho é ali. E aí vi, então, que o que estava acontecendo, ou o que eu estava propondo, não só estava acontecendo em São Paulo, como tinha todo um contexto global. Foi o que o urbanismo me trouxe e o que eu não tinha. Eu ajo pontualmente, eu ajo na micro escala e eu trabalho com micro planejamento do urbanismo. Bom, esse foi o biourga e isso foi o que aconteceu. Passado algum tempo, 2008, foi a premiação. 2009, em todo o final de 2009, se não me engano, em 2009 eu viajei, fui conhecer todas as metrópoles da América do Sul, me concentrei mais na América do Sul, para entender o que nós latino-americanos estamos fazendo. 2010, conheci o Caio, transição de governo Lula-Dilma, que estão favela bombando, extremamente pertinente. Por uma jogada política, o Lula fez uma ação num complexo alemão ao usar o exército, talvez pela segunda vez na nossa história, quando o Estado brasileiro usa a força militar que por si só, ou conceitualmente, deveria ser usada ao inimigo, nós usamos contra o nosso próprio povo. Isso aconteceu na revolta, ou na replanificação do Rio de Janeiro também, na revolta da vacina, aquele momento bastante difícil, e não por coincidência na própria formação e estabelecimento da programma, o Lula fez a mesma coisa. ele usou o exército num momento bastante propício, que não culpava nem ele e nem culpava Dilma. Por essa questão, eu e o Caio, nós fizemos uma ação também pontual, bastante específica, e nós criamos o Manifesto do Comboio, para criar o universo Cidade Livre, para discutir as questões urbanas, não mais dentro da universidade. Eu vou falar uma coisa, talvez vocês possam se ofender, mas por favor não se ofendam. A questão, a cidade não é restreita a arquiteto e urbanistas, não tem como vocês resolverem esses problemas. É meio óbvio que eu estou falando, mas a Lula fica dizendo que quando o Lula não gostam, eles acham que são eles que têm que resolver, mas não tem como. E aí, nós fizemos uma ação pontual, na meia-noite, num momento bastante simbólico, no Réveillon, 2010-2011, quando trocavam as seguras de poder, Lula e Dilma, quando subiam o novo ministério, quando nada é por um acaso. Hoje é dia 9, desculpa, 11 de setembro. Hoje, não sei se vocês sabem, mas a Ana Maria Buarque de Holanda caiu. Nós invadimos a casa que ela morou, no Réveillon, ali no Pacaembu, a casa do Chico Buarque e a casa do Sérgio Buarque de Holanda, na Morburi 35. Nós fundamos então a Comboi, fundamos o manifesto, publicamos o manifesto contra a intervenção do Estado nas favelas e acreditamos que a favela é um bem cultural brasileiro. O problema da favela não é arquitetural urbanístico, o problema da favela é social. Não pode se resolver um problema da favela por meios da arquitetura e urbanismo. Os problemas da favela são sociais. Nós fundamos então a Comboi, ficamos morando na casa do Sérgio Buarque de Holanda, onde ele escreveu parte do livro Raízes no Brasil por um mês. e depois fomos presos, tivemos que sair da casa e hoje a prefeitura de São Paulo deu um outro fim para a casa, eles se reformaram aqui da casa e estamos de stand-by naquela área, pode ser que a gente note aqui. Se não tem função, a gente vai dar a função para aquela favela casa. Porque a casa continua parada, né? Formou uma viação, um grano, isso aqui, está lá, bonita, mas... Sem rosa. Pode ser que ela levou para lá. Mas não convidaram muito. Não convidaram ainda, mas pode ser que a gente nos convive. E temos segurança lá 24 horas desde fevereiro do ano passado. A gente causou custos cristais, mas... A gente causou custos cristais. Nós só invadimos por conta da simbologia que permite aquela favela. E a Ana Maria Boato também usou aquela casa e morou. Então, para nós, a favela é uma questão do Ministério da Cultura. Não é do Ministério do Planejamento. Também do Ministério do Planejamento. Mas é uma questão do Ministério da Cultura. No final de 2019, em 2011, logo, o Réveillon, no meio de 2011, nós fundamos o Ocupa Santa e aí fomos morar. Um movimento bastante ligado ao Ocupo Wall Street, que estava acontecendo na Espanha, que estava acontecendo em Nova York. Nós fomos ocupar, então, o Viaduto do Chá. E atraímos mais de 300 pessoas e promovemos a obrigada de cidade livre embaixo do Viaduto do Chá. Nós levamos a Raquel Ronique para dar aula lá. Nós levamos o Safatle, como tinha o primeiro nome? O Vladimir Safatle. O Vladimir Safatle, o filósofo. Está sendo o... O Maria Rita Pell. Quem mais? Aria Rita Pell. Maria Rita. E aí eles dão uma aula do Brau para nós e para os mendigos, que moravam embaixo do Viaduto, ao mesmo tempo, que nós questionávamos todo o espaço de poder que é aquele edifício Matarazzo. Não sei se vocês conhecem toda a história daquele edifício, do que a Santini, o Lula, o Lula, o Lula, os Amisemes, aquela arquitetura... Enfim, nada é por um acaso. Isso aconteceu em 2011. E em 2010, portanto, o nosso corpo... No final de 2011 e 2012, nós começamos, então, a ocupação criativa. E aí entra a Carol, que espera ser arquiteta do projeto. Entra a Carolina Canone, cientista social, trabalha com as questões antropológicas femininas e educacionais também. Entra o Felipe, eu não sei se pronunciar o nome dele, que é o nosso engenheiro da Poli. E entra o Caio Pastor, que já está ligado a essas questões políticas e estéticas há bastante tempo. Eu vou passar um outro vídeo da ocupação criativa e vou passar a voz para eles, porque hoje nós somos um grupo que intervimos em quatro pontos no Cambuci. Nós vamos formar o primeiro bairro criativo. Se o professor não andar rápido, a gente vai passar a ele. Lá em Bibliópolis, estou brincando. Vamos fazer essa parceria assim. Nós estamos numa ocupação de 365 pessoas. Outra ocupação, que tem 250 milhões. Temos uma escadaria, temos um complexo esportivo e temos um bairro da acrimação. São vários pontos que nós estamos mexendo ao mesmo tempo, fazendo o micro planejamento urbano. Então, vou passar esse vídeo e aí eles tomam a palavra. Tchau. 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 Tchau.